Eu sinto que a minha região é circunscrita, a Avasia, o lugar onde eu nasci. Todo mundo tem o direito de eleger uma região privilegiada, escolher essa região privilegiada, quer seja o lugar onde nós nascemos, o lugar onde vocês se casam, ou o lugar onde vocês amaram um determinado homem, ou um lugar qualquer, nem que seja embaixo de uma jaqueira, porque a sombra lhe parece mais doce, mais fresca. Então não existe um centro do mundo, existem vários centros do mundo. E eu elegi a Avasia. Avasia. Pediram que eu fizesse uma definição de mim mesmo. Apenas feudal, supersticioso e pornográfico. Mas levando em conta a pornografia de uma maneira totalmente diversa daquilo que as pessoas supõem. Pornografia como uma grande ajuda, como uma grande boleta para sustentar essa nossa sexualidade perversa. Para sustentar essa sexualidade perversa a partir do pecado original. Ela já foi pura, ela já foi simples, hoje não é. Uma coisa importante de repetir, repetir mil vezes como um lobo uiva, centenas de vezes. Porque se uivasse uma só vez, ninguém dava crédito, nem atemorizava quem quer que fosse. Repetir, repetir e repetir que esse elemento de sexualidade dentro da minha arte é muito mais voltado para a reprodução do que propriamente para o erotismo. Embora uma coisa não possa prescindir da outra. E muito mais uma atitude de reflexão, diante do mistério que nos inquieta, do que propriamente uma atitude de fascínio. Que esse enfoque em cima da reprodução, eu estou falando da vida de uma maneira geral. Não é só a reprodução do ser humano, é a reprodução de todos os seres. Nós somos seres de sobrevivência. E essa sobrevivência é representada por todos os animais, não é representada só pelo homem. O mundo não é feito só de homens. Esse tema da reprodução. Eu tentei mostrar que tudo parte do ovo. O ovo como forma primordial. O ovo como forma cósmica. Se confundindo com o próprio universo. Como o próprio universo fosse a história de um imenso desejo. Também ele, o universo, se reproduz. As estrelas nascem, vivem e morrem. A reprodução, portanto, seria o equivalente da eternidade. As coisas são eternas porque se reproduzem. Esse é o ponto de partida de tudo. O templo ao ovo, o ovo cósmico, o ovo primordial, rodeado de sentinelas, o pássaro roca. E nas muralhas, os basiliscos, os lagartos que matam ao simples olhar e ao seu bafos. Algumas protuberâncias em forma de presas de elefante se jogam para fora e para dentro do templo como proteção especial ao ovo. Acima, uma cúpula azul e um galo de catavento, indicando os quatro pontos cardeais. A procura dos inimigos. Eles estão em toda parte. À espreita da cria, como se fossem abutres. É preciso proteger o ovo. Coitada da forma que não couber dentro de um ovo. As diferentes formas de minhas cerâmicas, de minhas esculturas, que às vezes causam perplexidade, eu diria, não é por culpa. Por culpa minha. Não é que eu procure algo de extraordinário. Eu procuro o que todos os artistas procuram. De uma certa forma, de uma certa maneira, eu estou à procura da beleza. Mas nem sempre a beleza se deixa dominar. E eu encontro efeitos que me encaminham no sentido contrário. Mas não é no sentido só do feio, do monstruoso. Isso jamais me interessou. Mas no sentido da ausência da beleza. Como disse um filósofo inglês, do século XVI, a verdade não é a beleza. Então, vamos mediar. Não toda a verdade é a beleza. Nem toda a verdade é a beleza. Ou a beleza não é totalmente verdadeira. Existe um outro lado que nos escapa. Esse outro lado que nos escapa, às vezes, acontece nas minhas esculturas. Eu trabalho nessa corda bamba, nesse fio da navalha, em cima de um fio muito tênue. Onde eu devo caminhar à procura de alguma coisa que coincida com o eixo do mundo. Para que assim eu fique muito mais próximo à natureza. Não na natureza, porque seria impossível para qualquer artista chegar à natureza. Só Deus. Só um demiúgo. E um homem não é um demiúgo. Apenas ele faz tentativas. Eu censurei. Então, são essas coisas misteriosas que existem na arte de uma maneira geral. Porque o homem não pode fugir dessas formas. Das suas próprias formas. Quer sejam exteriores ou interiores. E nós não fazemos, senão, uma grande repetição. Estão presentes essas formas. Na natureza está presente na nossa anatomia. E está presente em uma série de outras coisas ainda invisíveis a nós. Mas que na verdade existem. E são esses planos de elementos visíveis e invisíveis. que acabam aparecendo em tentativas de obra de arte. Seja na pintura, seja na escultura, seja na literatura, seja na poesia, seja no teatro. Enfim, é o nosso estilo de sobreviver e de demonstrar que nós estamos preocupados com nossa própria existência. Numa tentativa também de identificá-la. Há pessoas que falam, por exemplo, na imaginação infinita dos artistas. Porque se a imaginação do artista fosse infinita, certamente que nós caminharíamos em rota batida para a loucura. Nós temos um teto que nos protege e que não podemos ultrapassá-lo. E esse teto já é tão distante que o percurso para chegar até ele já nos dá uma possibilidade. uma possibilidade enorme de criação. Não existe a forma nova. Existem as possibilidades de criação de novas formas de expressão. Mas não de forma nova. Porque a natureza não permitiria o homem criar nada de novo. Porque secretamente nós ainda temos muito o que descobrir. A natureza não permitiria que o percurso para chegar até ele já nos dá uma possibilidade de criação. Alguma coisa de muito grave deve estar acontecendo. E nós vamos entrar no terceiro milênio. E certamente não vamos entrar de uma maneira tão confortável quanto alguns pensam. Existem vários senões. Existem várias dificuldades. Inclusive, eu acredito muito na reação das mulheres em relação a isso. Então, me vem à mente a ideia da Vênus sequestrada. A Vênus que nasceu da espuma do mar. A Vênus que nasceu da genitália de urano jogada no mar. E que agora novamente se joga no mar à procura de melhores tempos. Da natureza existe violência. Por detrás dessa água plácida poderia haver jacarés e piranhas. Enfim, a natureza é a própria violência. A Mãe Terra, às vezes, é a nossa pior mãe, é a nossa pior madrasta. Nem sempre ela age como mãe. A Mãe Terra é indiferente. Por muitas vezes, é o supremo horror. O mesmo horror do que nos fala Conrad, o coração das trevas. O horror, o horror, que aliás já está na fala de Shakespeare. Em banco, ele fala o horror, o horror. Esse horror pode estar escondido lá naquela sombra da floresta, em alguma parte deste lago, em qualquer parte deste lugar. não está só na natureza humana. Nós somos, às vezes, culpados de violência. A vida em si é feita de violência. Mais uma vez, a presença do ovo. Do ovo que navegava na água no começo da história, no começo do mundo, antes mesmo de haver margens. Quer dizer, o mundo era só água. Nesse momento, já navegava solitário o ovo, o ovo cósmico, o ovo da vida. Essa reclusão, que parece algo forçado, difícil, é uma questão de hábito, eu diria. A minha atividade de pintor, a minha atividade de artista, de escultor, de ceramista, também me obrigou a horas e horas de solidão. Começa a ser penoso quando você descobre que a força de você estar só, você fica cada vez mais só. No momento em que você descobre também, em que desejaria fugir dessa solidão, e já não é possível. Mas não é que essa minha solidão hoje deixou de ser voluntária e passou a ser compulsória. Eu não consigo sair daqui. может e mas pode ap Segura coverage 2m, com uma ehkä Elektron Passá, Obrigado. Obrigado.